E a pergunta que todo mundo faz na rua, a saúde do Tocantins tem jeito ou não tem jeito? Com a palavra do secretário, Nogueira, todos nós queremos uma saúde melhor. Todos nós, população, todos nós profissionais de saúde, todos nós da gestão, todos nós da área dos órgãos de controle, da política, todo mundo quer uma saúde boa. 95% da população do estado do Tocantins só tem acesso ao SUS, apenas 5% tem plano de saúde. Portanto, a saúde aqui tem jeito sim. É preciso uma união de forças, canalizarmos todas as energias para que a saúde melhore. E como? Cada um fazendo o seu trabalho. A Secretaria de Saúde está organizando, oferecendo condições de trabalho melhores, capacitando profissionais, organizando ações de promoção da prevenção, como hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Diabetes, como o Novembro Azul, como o Foto Grurosa, como a gente trouxe agora aqui a Organização Pan-Americana de Saúde para trabalhar conosco na prevenção de acidentes e traumas de trânsito. Então, nós temos uma série de ações que estão sendo feitas que visam uma qualidade de vida melhor para a população. Ou seja, se todos nos unirmos, se todos quisermos, com honestidade, racionalizando despesas, organizando os nossos setores, cumprindo com a nossa função, cumprindo o nosso horário nos hospitais, na administração, certamente aqui, eu garanto a você, o SUS vai dar certo e a população vai ter uma saúde digna, como determina o governador Marcelo Miranda.